Oi amigos e Vivi Lovers, tudo bom? Eu sei que eu demorei, eu sei que eu tava um tempão sem postar vídeo, mas eu voltei, agora firme e forte, tá legal? Minha vida tava bem corrida, tava tudo muito complicado, eu tive que viajar, enfim, eu tava muito sem tempo de fazer vídeo, mas aí deu certo, tô fazendo. E tô fazendo um vídeo de um assunto super importante, que é o calor, que várias regiões do Brasil estão sofrendo de calor, e eu queria falar um pouquinho sobre como o calor afeta os gerbis, tá? Como eles se comportam, como eles podem passar mal, como eles podem morrer, e o que a gente pode fazer pra refrescar eles um pouquinho e salvar os nossos bichinhos. De cara no vídeo, eu quero começar logo mandando os beijos, quero mandar um beijo pra Maria Rita do Instagram, e um beijo também pro Vivi e pro Fabrício, meus lindos, tá? Tá? Obrigada, gente, queria agradecer todo mundo do Vivi Lovers também, lá do Instagram, do Vivi Lovers, underline Vivian. O Instagram tá uma graça, vocês são uns fofos, viu? Obrigadão. Assim, como eu tô também muito tempo sem fazer vídeo, como tinham me pedido e como eu ganhei de presente, olha, que coisa mais linda, vamos gravar com ele no ombro, tipo Ash, assim. Bora, Pikachu, você me ajuda? Ele vai me acompanhar no vídeo hoje, tá bom? Fala oi pro meu Pikachu. Pikachu já tá ali com a minha família de gerbio. Não rom ele. Ó, os bebês encheram no Pikachu, gente. Que fofo. Só aqui. Então tá, a primeira coisa que eu tenho que falar sobre o calor é que o gerbio, o esquilo da Mongólia, essa aqui é a Brigitte, é uma burmesa piede, eles são animais do deserto. Ok, até aí tudo bem, só que não é porque eles são do deserto que eles são tolerantes ao calor, tá? Eles não são, eles morrem mesmo de calor. Se eles pegarem sol, eles morrem. Se tiver muito abafado, eles morrem. Então assim, vocês têm que pensar que no deserto, quando eles estão soltos, durante o dia que tá sol, que tá muito quente, eles estão enterrados, eles estão numa toca no solo, assim. Lá no fundo da terra. E lá embaixo da terra é friozinho. Então eles não pegam o calor do deserto, tá? Eles não pegam esse sol. E à noite, quando fica frio, é que eles saem pra comer, pra tomar comidinha, pra fazer tudo que eles têm que fazer. Pra brigar uns com os outros, enfim. À noite, porque já tá friozinho. E de dia, quando tá sol, eles estão embaixo da terra, dormindo no friozinho também. Fala oi, Brigitte. Mas, enquanto ela tá aqui comigo, o Pikachu tá lá dentro com os bebês dela. Enfim. Então, sabendo que esses bichinhos não toleram o calor, que eles morrem realmente de calor, se tiver num lugar abafado e tudo mais, existem algumas recomendações que devem ser seguidas pra que eles sobrevivem, não roem o Pikachu. Pra que eles não roem. Algumas recomendações a serem seguidas, pra que eles não morram de calor. Porque é muito comum esses bichinhos morrerem. Você chega em casa e quando você vê, o seu gerbil tá morto dentro da caixa, dentro da gaiola, enfim. Então, pra que isso não aconteça com vocês, eu vou ensinar agora o que vocês precisam fazer, tá? Primeira coisa que vocês precisam saber. O gerbil, ele bebe muita água. Muita água. Fica a tia tá comigo. Então, se tiver calor, você tem que botar muita água pra ele, mas muita água mesmo. Não pode ter perigo desse bichinho ficar sem água, senão ele morre de sede. Eles bebem muita água. No calor, eles bebem mais água ainda. Então, água fresca, água limpa, tá bom? Sempre à disposição. Quanto mais animal junto você tiver, mais água você precisa ter. Se forem vários gerbis, coloca dois bebedouros, assim. Tem que ter certeza que todos vão beber água se eles precisarem, tá bom? Segunda coisa, eu vou demonstrar agora já já pra vocês. Eu uso areia de gato. Serragem não se usa pra gerbil. Como eu uso areia de gato, quando tá muito calor, eles gostam de se refrescar. Eles gostam de deitar com a barriga direto no fundo da gaiola ou no fundo da caixa. Então, a gente coloca pouca areia. Não coloca todo aquele papelão. Porque eles precisam se deitar diretamente no plástico do fundo pra se refrescar, ok? Então, eu coloco pouquinha areia de gato pra eles poderem cavar toda ela pra um lado e deitar num cantinho confortáveis, mais fresquinho. Eu vou mostrar aqui pra vocês como tem pouca areia aqui na minha caixa. Dá uma olhadinha como eles fazem. Eles tiram toda a areia de um canto, ó. E é nesse canto que eles vão deitar pra dormir. Ó, os bebezinhos vão já deitar e dormir. Porque simplesmente assim eles refrescam a barriga diretamente sobre o plástico. É muito calor deitar sempre em cima da areia. Pode ver que vão todos pra lá, pro lugarzinho que eles tiraram a areia. Então, duas mãos de areia, duas mãos assim de areia, é o suficiente já pra você colocar numa caixa. Duas, três mãos. Se eles quiserem areia, eles vão deitar nelas. Se eles não quiserem, eles vão cavar ela pro lado e vão deitar diretamente sobre a caixa ou na bandeja de fundo da sua gaiola. E pra quem tem disponibilidade de espaço, pra quem tem poucos animais, se você tiver caixa e gaiola, dê preferência pra gaiola no período quente. Porque a gaiola é mais ventilada, vai entrar ventinho. Eles sofrem bem menos de calor na gaiola. Na caixa ela fica abafada e fica tipo um micro-ondas pros bichinhos, sabe? Eles ficam suando, eles suam. O pelo começa a ficar bem molhado, assim, bem oleoso. Então, se você tem a opção de colocar eles numa gaiola nos períodos mais quentes, coloca, tá? Eles vão se sentir melhores. Eu, quando tá quente, não coloco nem papelão, nem papel higiênico. Eu deixo só na areia e deixo eles deitarem onde não tem areia, pra eles poderem se refrescar melhor. E pra fechar a explicação agora, eu vou ensinar um modo de fazer um ar-condicionadozinho pro gerbil. Serve pra hamster também. Uma forma de refrescar eles quando tiver calor demais. Pra fazer o ar-condicionado portátil pra sua gaiola ou caixa, você pega uma garrafinha de água dessas aqui, assim. Pode usar qualquer garrafa, mas você usa uma que pode ser estragada, tá? Porque ela vai pro lixo depois. Você enche ela de água, coloca no congelador até ela virar gelo. Vai virar uma garrafa de gelo. Pode precisar ficar uns dois dias aí no congelador. Mas você deixa ela lá dois dias no congelador. Depois que a garrafa estiver com a água congelada, você coloca ela dentro de uma caneca, alguma coisinha assim, em pé, dentro da gaiola do seu gerbil. Ou você pode colocar dentro de um pote de sorvete assim, dentro de um pote de sorvete, que eles vão todos se aproximar da garrafinha e vão ficar se refrescando, porque ela solta ventinho frio. Ela solta um climazinho gostoso. Você pode colocar num pote de sorvete, fazer vários furinhos na tampa do pote de sorvete e deixar a garrafa de água dentro. Ou simplesmente jogar cubo de gelo dentro do pote de sorvete, tá? Você vai ver que os gerbis vão todos deitar em cima da garrafa, do lado da garrafa. Eles vão se refrescar muito. Essa aqui ela tá só com água gelada, mas eles já estão meio doidinhos por ela. Ela não tá nem congelada. Só não é legal, quando ela estiver congelada, colocar ela de vez assim dentro da gaiola, porque ela fica transpirando e vai molhar a forração. Por isso que a gente coloca dentro de uma caneca ou dentro de um pote de sorvete. Mas se for só água gelada, sem congelar, pode botar assim, do jeito que eu coloquei agora. Eles deitam todos em volta e se bobear ainda vão deitar em cima também pra refrescar a barriga. Isso nos dias muito quentes pode salvar a vida dessas crianças aqui. Olha o Zé que coçando a carinha. Ei! Vixe, filhote querendo voer, gente. Cadê o cachorro? Ai, me dei espaço! Ah, agora! Olha que fofo! É isso, gente. Congelar a água. Ou numa garrafinha. Ou colocar cubos de gelo dentro de um pote com furinhos na tampa. É considerado um ar-condicionado para gerbil. Mas o principal é isso. Pouca forração para que eles possam deitar na caixa sem ter areia embaixo. Sem papelão, sem papel higiênico. Quanto mais papel você coloca, mais quente vai ficar o ninho deles, tá bom? O papel higiênico e o papelão a gente deixa pra usar na época que tá frio. E uma última dica pra vocês saberem se o seu gerbil tá com muito calor, é que quando eles estão morrendo de calor, eles se deitam, esticam a barriguinha no chão, ficam bem esticadinhos, bem compridinhos, assim, esticando toda a barriga e as patinhas no chão. Isso é porque eles estão com calor. Outro sintoma, eles ficam com a boquinha e o queixinho molhados. Esse aqui não tá. Tá sequinho, tá vendo? Tá tudo sequinho. Mas aí ele fica todo babado, assim. Como se ele tivesse se babado inteiro, assim, por aqui, tudinho, tudo molhadinho. Isso é calor. É porque o gerbil, ele não é que nem a gente, que sua pelos poros. Ele precisa botar o calor pra fora de alguma forma. Como o cachorro, que na hora de equilibrar a temperatura do corpo, coloca a língua pra fora e fica ofegante, fazendo... Pois é. O gerbil não faz isso, o gerbil baba. Então, se o seu gerbil ficar com o queixo, com a boquinha molhada, isso é calor, tá, gente? E quando ele fica assim, se você não refrescar ele, ele pode morrer. Mas no gerbil, num caso crítico de calor, você pode até segurar ele na frente de um ventilador, que aí ele recupera a temperatura normal. A sopra, segurando na frente de um ventilador, alguma coisinha assim, tá ok? Olha ali os bebês, ó. Tudo dormindo de não ter areia. Os bichinhos. Sai da frente, Zeque. Obrigada. Olha lá. Espera pra eu não acordar eles. Tudo dormindo. Só onde tem plástico. Não adianta. A gerbil não gosta de dormir em cima da areia, não. Só quando tá muito frio. Esse aqui. Olha. Não acorda, não, gente. Eu sou malina, eu vou acordar. Não, não vou. Mentira, sacanagem. Não vou, não. Vou deixar dormir, tá? Mas que é muito fofo, é muito fofo. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer aqui a participação do meu Pikachu no vídeo. Quero agradecer você que assistiu até o final, tá bom? Mandar um beijão pra todos vocês. Muito obrigada pelos likes. Muito obrigada pelas inscrições no canal. E indiquem pros amigos de vocês que criam roedores e precisam aprender alguma coisinha. Indique o canal. Vai. Por favor. Ajuda a gente a crescer. Tá bom? Brigadão, viu? Por ter chegado até aqui. Vamos ajudar esses bichinhos? Vamos deixar eles com calor, não? Tá? Vamos salvar eles. E se o seu gerbil morreu do nada e tava muito calor, pode ter certeza que foi de calor que ele morreu. Beijo, gente. Tchau. Obrigada.